Bom, e esse é um vídeo para você que quer jogos pagos de Android de graça aí no seu celular, sem precisar pagar nada. Isso aqui é possível agora. Para quem não sabe, o Google anunciou que toda semana ele vai dar um jogo ou um app grátis para os usuários do Android, para os usuários da Play Store. E você não precisa fazer nada, não precisa comprar nada, não precisa participar de nada, simplesmente vir aqui na Play Store e baixar o game, o app que você quer. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. A promessa é que tenha uma categoria com o game ou app grátis da semana, porém, até agora eu não encontrei nada. Se você encontrou uma categoria assim, comenta aí, fala onde está. Eu não achei. Então você tem que procurar manualmente pelo game ou app grátis da semana. No caso, essa semana é um jogo. Então você pode vir aqui e digitar Guerra das Cartas, que é o jogo grátis da semana. Para quem não sabe, esse é um jogo que custa quase 10 reais e é um jogo do Cartoon Network, tá? Um jogo bem popular do Cartoon Network e tem uma nota legal, 4,2. Para quem gosta de desenhos do Cartoon, gosta de jogo de carta, isso aqui é realmente muito legal. E como vocês estão vendo ali, a promoção não termina em um dia. Então se você quer pegar o jogo, tem que ser hoje, no máximo, amanhã. Está aqui o preço, como eu falei, preço de tabela, 9,49. Então não está custando nada agora, é só clicar aqui em instalar. Eu não vou instalar porque eu não sou muito fã de jogo de carta, tá? Não sou muito fã. Olha que legal. Dizem que é um game assim, mais de zoeira, é um game assim, extremamente divertido, tá? Olha, o pessoal comentou aqui, muita gente decepcionada. Mas enfim, a nota parece ser boa. Aparentemente o game é bom. Mas o link para você poder baixar está aí na descrição. Vou ver se quando sair o game novo, o app novo, grátis, eu faço para vocês no vídeo. Se não, nas lives que eu estou fazendo, eu aviso e deixo o link na descrição. O link desse game está aí na descrição. E agora você pode toda semana pegar um jogo ou app grátis na Play Store. E isso com certeza é muito legal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.